Salve galera do canal ShadowCabukiGames, estamos aqui mais uma vez, vocês lembram aqui que é onde estava aquela bruxa né, ali ó vocês estão vendo a casinha na direção da minha cabeça com a portinha da sacada, e aqui agora na direção da minha cabeça é onde fica o corpo, vocês saindo ali naquela portinha vocês não vão ver, se vocês quiserem vocês já vão ver, podem cair ali embaixo e arrebentar com a bruxa, tá? Primeira vez a gente seguiu esse caminho aqui, chegando lá na Firelink, lá na fogueira, a gente acendeu e finalizei o vídeo na última gameplay, só que vocês viram que antes a gente acendeu Firelink, a gente passou por um monstro que tinha tipo uma tábua nas costas né, ali eu matei ele, fui um pouco mais pra frente, tinha um monte de itens espalhados pelo chão, fui pegando tudo, até sucesso ir pra sua... Esquerda subindo o morrinho, você consegue achar um set completo que é esse set aqui ó, do clérigo, tá? Aí depois eu entrei na casinha e tinha um... Aí pulei um bagulho, de um ponto pro outro lá dentro da casinha, e vocês subiam nessa casinha, vocês vão ver, tem uma foice lá, peguei ela também, Aí tem um outro caminho que você continua, após entrar na casinha, tipo assim, você entrou na casinha, vocês vão ver uma escadinha, aí você subiu a escadinha, você vai ver que tem um caminho reto, essa foice vai tá atrás de você, aí você tem que vir tipo pro lado assim, e pular, tá ligado? Aí eu segui esse outro caminho, cheguei lá na frente, parece que é a área do chefe, cara, é uma área muito aberta e um portão fechado no final, como os outros chefes, Então eu não fui, voltei, salvei o Firelink, né, e vim parar aqui Lá onde a gente viu aquela bruxa lá no alto, que eu morri lá aquela vez, ali tipo, vindo daqui pra lá, após você passar por debaixo daquela bruxa, você olhar pro seu lado direito, tem um telhadinho, Se você subir nesse telhadinho, você vai ver que tem um, e olhar pra sua esquerda, você vai ver que tem um item ali, tá? Na realidade da fogueira que a gente tava também, dá pra ver esse item Bem galera, então vamos, já foi explicado, quem puder dar um curtir aí no canal, manda um, manda um salve aí pra gente, comenta, compartilha, se inscrevam no canal, digam que vocês estão gostando ou não, e eu vou cair aqui pra ver qual que é Ah tá, voltei, não devia ter caído, beleza, vamos, correr aqui Enfim, o primeiro caminho foi aquele, o segundo caminho, foi esse que saiu no primeiro também, então agora a gente vai pro terceiro caminho Que é essa ponte aqui, ali a casinha que saiu, as bruxa ali, beleza, vamos por aqui agora Mas acho que se eu for por dentro e por fora dá o mesmo Será que eu tenho uma armadilha Não, 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 não Ah, esse aqui é mais forte que os outros Só sei que eu achei interessante essa espada dele Será que tem chance de dropar, galera? Vou... Não vou tentar dropar, essa parada aqui Tá escutando passos ou... é só os corpos Pá, tomando flechada Agora eu vou voltar Vou ver qual que é aquele caminho em cima, porque eu achei que ia sair no mesmo lugar Mas parece que não Tá Tão tacando flechinha O cara é vencendo Mais algo Não! Uma flecha dardo! Beleza! Vai ter geral aqui! Bom, deixa ele quase caindo aqui! Peguei! Ahn... ... ... ... ... ... ... Fala aí galera, voltei aqui ó... Se vocês repararem tem um cara ali em cima e tem dois aqui em cima ó... ... que soltam essas bombas, então vocês tem que passar correndo por esses barris. Peguei o item ali e logo em seguida já apareceu um monstrão aqui. Um... ... 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 Enfim galera, eu vou finalizando essa gameplay por aqui também, não esqueça de curtir e compartilhar, tá? Eu vou aproveitar e vou dar uma... Vou ficar matando esses caras por aqui, tentando... Vou pegar aquela espada daquele anãozinho... Na hora que eu conseguir eu volto... Beleza, então... Até mais galera!